O Tenopa mudou muita coisa dentro da empresa. Eu compararia isso à mudança que a gente teve 20 anos atrás com a introdução do gel, em que tudo ficou diferente. O Tenopa, na verdade, ele resgatou a aplicação líquida com todas as vantagens que a gente tinha da aplicação de gel. O fato de ter um produto que alia um princípio ativo desalojante e de knockdown com um outro princípio ativo, que é apenas inibidor de crescimento e que leva a gente para um longo residual, mas sem o efeito negativo da toxicidade do residual, resolveu uma série de problemas. Depois do início do uso do Tenopa, a gente conseguiu colocar os clientes mais satisfeitos com um número de repasses menor. Na verdade, alguns problemas de lucratividade que a gente tinha foram resolvidos com o próprio Tenopa, porque a mão de obra, com um produto de melhor qualidade, passou a ser utilizada em menor grau. Então, reduzindo o número de repasses, na verdade, a gente viabilizou contratos que antes estavam quase perdidos. O que o cliente quer é menos incômodo e mais controle de pragas. O que o Tenopa traz para a gente é exatamente isso. Se eu consigo controlar as pragas sem ter que voltar no cliente várias vezes, eu deixo de incomodar ele e tiro as pragas que incomodam ele também. Nesse sentido, o Tenopa foi um tiro certeiro. Se for comparar o Tenopa com um produto líquido, a gente poderia dizer que as revisões caem a um terço ou um quarto do que havia antes. E isso é o que eu falei antes, que viabiliza contratos que você podia ter baixa lucratividade, transformam eles em bons contratos. E se a gente for comparar com aplicações de gel, a gente está falando em pelo menos duas vezes menos de repasse. O Tenopa trouxe isso de volta. Quer dizer, a gente já tinha aplicações de qualidade com os produtos à base de gel, mas a gente consegue aplicações com ainda melhor retorno, tanto financeiro quanto de eficácia, utilizando o Tenopa. A Basf é um grande parceiro da Rentokil. Eu, pessoalmente, tenho muito orgulho disso, porque participei do início dessa parceria. E é sempre um prazer estar falando de produtos que agregaram valor ao nosso negócio, que é exatamente o caso da Basf. O nível de inovação que a Basf trouxe para a gente, entre eles, através do Tenopa, só trouxe benefícios tanto para a operacionalização, quanto para a produtividade e, consequentemente, a lucratividade da empresa. Não tem como não recomendar o Tenopa, quer seja pelos aspectos técnicos, quer seja pelos aspectos de efetividade ou comercial do produto. E também eu tenho que recomendar a Basf, que é a empresa que viabilizou produtos como o Tenopa, de excelente qualidade para o desenvolvimento do nosso trabalho, de forma mais técnica e mais profissional. A ideia de mixar num único produto um princípio ativo inseticida com um princípio ativo inibidor de crescimento traz para a gente duas coisas que, antigamente, a única forma que eu tinha era fazer essa mixagem dentro da empresa. Fazer a mixagem de produtos dentro da empresa é uma coisa que, na medida do tempo, a gente tem que evitar, porque existem vários aspectos de sinergia ou de antagonismo entre produtos que a gente talvez não tenha o conhecimento perfeito deles. Quando a Basf traz isso pronto para a gente, eu estou aliando um efeito knockdown imediato que vai trazer a pronta resposta que o cliente espera após um serviço de dedetização, coisa que a gente, eventualmente, não tem como aplicação de gel. E, ao mesmo tempo, vou trazer uma residualidade para o produto, coisa que, eventualmente, a gente não tinha com os outros produtos líquidos, knockdown somente. O efeito da residualidade é um efeito duplo para quem está no controle de pragas, porque, se a primeira medida, a residualidade parece uma coisa boa, porque a gente vai ter menos repasse, por outro lado, a persistência de ativos químicos no meio ambiente, marcadamente naquele meio ambiente mais crítico, como indústrias de alimentos ou indústrias farmacêuticas, é, na verdade, prejudicial à atividade do cliente. Quando a gente tem esse efeito residual à base de um inibidor de crescimento, que é uma molécula com nenhum sítio ativo em organismos superiores, ele realmente só é ativo para insetos, a gente acaba criando uma residualidade que é 100% benéfica. Nesse aspecto, o tenopa acerta exatamente. Uma outra questão do tenopa que acho que vale a pena ressaltar é que, como ele é um produto técnico, à medida que aconteceu no passado, com o uso de outros produtos técnicos que apareceram, a tendência do mercado é direcioná-lo somente para os clientes mais técnicos ou para os problemas mais difíceis que tem para resolver. A experiência nesses três anos trabalhando com o tenopa diz para a gente que, ao contrário dessa impressão, a gente deve sim utilizar o tenopa, mesmo em problemas mais triviais. Porque o benefício do não repasse constitui uma compensação mais do que de sobra em relação ao eventual percepção de que o custo dele pode ser mais alto do que do produto que a gente está acostumado a usar. Então, em relação a isso, vale a pena refazer as contas e pensar na utilização mais abrangente do tenopa do que inicialmente pode ter se pensado.